E aí moleque cara, como cês tão? Moleque desgraçado velho Arruma a Talsuna aí seu louco Tô o que aí? De Camille Jumbo? É, bota a smite aí vai O cara achou que cê aí era top porra Que cê tava de ITP Ah, ele pegou ele cinzinho? É, ele pegou ele cinzinho Putz Lissin top contra Reneck Caralho, old em Pô, os caras tão pesado lá em viado Qual que é o time deles? Fox, Fox O Micaelis O Joxer Tem corrente Louscão Louscate Tem dois caras ali do mesmo plano velho Tá azedo pra lá esse jogo aqui hein velho Relaxa, tem um gorila no nosso bot Eu também acho que Ezejana é difícil Os caras morrem né velho Não, não é Ezejana É o gorila Ó o Lissinha Na contenção Ó o Lissunga Tô aqui também velho Se pegar ele é caixão velho Caixão Nossa Ô Lissin Trollou O Lissish Não, ele foi aquele... É o showman velho Será que a gente dive aí ele assim? Caralho, o cara meteu... Não, não Bora daí, vai, 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 vai Tô preso na torre, caralho Tô preso na torre, caralho Não Lee, tá chapadão feio Nossa senhora, aí o fazendeiro colou tio Fazendeiro 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 O cara é bom demais Não quer matar não? Tá com um dotinho Calma feio Aqui ó, pei Toma ele Meu deus, meu deus, meu deus Tá porra Meu deus, meu deus Te vira, te vira, te vira, te vira Tá, tá, vai, vai Pera, 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 pera Pensa acabar, porra Vai, vai, vai Peguei o veiga Te salvei, te salvei Vazei Morri de novo, Ty Caralho Não, morreu, 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 chegou a guilda, porra Chegou a guilda, chegou a guilda Caralho Virou, virou, virou Uh, errou, hein Errou que eu vi O cara tem um dado pra pular, porra, infelizmente Caralho, o cara pegou o Aralto Fudo errou, velho O cara é bom demais, velho O mid tá quase caindo O mid tá quase caindo O mid tá quase caindo Caiu, 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 caiu O mid tá quase caindo Então só pode como ele está Tem um hand pra ult aí Tá mid Tô aqui, tô aqui com você Minha vida, minha vida, minha vida quando chegar Pode ir? Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Putz, isso aí eu não esperava, velho Mata ele? O cara é bom, o cara é bom TP, TP do Luskão Volta, volta, volta Vamos pra caralho A gente ganha, tá velho? Tá, vai Caetano, Caetano Kite no micão Kite, 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 kite Vai, 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 vai Uh, caralho Porra Saiu pouquíssima vida ali Bora a Drago, bora a Drago Tem o TP ou imundo? Mas tem TP atrás Vai, vai, vai TP atrás é bom? Será? Que que você acha? Tô subindo, tô subindo Ativando aqui, ativando aqui Posso ter ela? Pode, pode, pode Vem, então Vem, então Ih, tá presa, moleque Tá presa Ih, só morreu, velho Sem gracinha, sem gracinha Aqui, ó, peguei Se, 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 tá eu vou Vou pegar, vou pegar Matei, matei Sai, moleque Não Sai, não Sai, não Sai, não Caralho, ele não, tu pega o red, pega o passarinho, pô, quer me fuder, me leva pra jantar primeiro, pô, que isso, pô. É nem um beijinho, né? Tem o último quanto? 10. Vamos daivar aí, foda-se. Mas aí o cara vai dar counter, ele vai botar, pô. Não, eu vou chegar por trás aqui, ó, quero ver counterar o galho. Aí beleza, aí beleza. Ó, eu peguei a Sibana, quer vir? Ó, tem, vem, 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 vem. Pô, tio, nem precisa, velho. Aqui eu dou a cara e nós vai. De sim e seco aí pra nós. Faz a fronte, faz a fronte, faz a fronte. Pega a toy, pega a toy, Luscão. Não vai cair, não. Caralho. Pega a toy, tio. Quase sobrou pra mim. Pega a toy, tio. Boa. E seco pro Mufin, velho. Sem flash de veigazão, hein? Nossa, tomou capote de tabela, você nem focou nele, velho. Foquei, foquei, pô. Focou, focou, mas vai de tudo. Focou, foquei. Acabar o jogo agora, velho? Não, deixar os caras ganhar, pô. Dá tempo pra esses. Foi mal então, desculpa, não posso mais perguntar. Tanca aí, tio. Ô, feio. Eu ia pôr tanca não, feio. Ó o Luscão aqui então. É o Luscão do Shisk. Chama. Chama, Luscão. Caralho, jogo fácil, velho. Nem parece o nosso solo kill. Não, nem parece o nosso solo kill, velho. Ah tá, ok. O nosso solo kill é... a gente sai ganhando, depois os caras viram, depois pá. Daqui foi controlado. O Kami disse que o Thay tem o pau pequeno. Aí já não sei, né? Aí já não posso confirmar. Thay é fofo, abraça ele. Abraço nada, fica me afundando aqui no jogo, no solo kill, velho. Fica pegando o Nida nessa porra. Ajuda, velho. Vai me ultar. Meu Deus, Thay. Caralho, hein filha. Ah, moleque, eu vou jogar solo, foda-se. Não vai não, moleque. De Nida cê não joga. Estou dando dodge, cê que sabe. Mano, vai entrar hard aí, moleque. Escolhe meu pick, então. Não sei, velho. Escolhe meu pick. Não sei, porra. Jackzinho até dá pra aguentar. Uh, já sei qual cheio aí pra eu jogar. Vou de nível de novo. Só pra dar uma brincada. A Itália diz, tô não, velho. Minha nível é boa. Vou de carne à nível, é pra... Pra dar sorte. Cê vai campar key lane agora, tá? Só pra... Caralho, viado. Já morreu. Aí tu quebra. Quebra as pernas. Não, o cara tinha flash ainda, velho. Pede, velho. Meu Deus, cê gosta de flash top, velho. Cê não aprende, Thay. Meu Deus, cara. Não, não tô falando, moleque. Tô ficando interessado com você, velho. Cê não aprende, né, velho. Tô ficando interessado com você, moleque. Cê dá o flash, dá o E. Pula. Flash atrás. O cara não tem que saber o quê. Vai, foda-se. Tô indo. Tô indo, foda-se, velho. Quero saber, não. É difícil, é difícil. É difícil, sai. É difícil, sai. Sai, moleque. É difícil. É difícil. Se tivesse flash. Próxima vez, tava morto. Na bala. Pelo amor de Deus, velho. Eu sou fazer isso. Meu Deus, velho. Indignado, indignado. Deixa eu colocar a tapa. Deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa, deixa. Cê esmaitar, moleque, que não vai dar merda. Não, não, não. Que isso. Eu não sou tão cuzão assim, não, velho. É, pra isso aqui. Ah, um no outro abaixo. Meu Deus do céu. Simples. Clean. Fiz o quê, moleque? Fiz essa jogada inteira. Simples. Clean. Olha lá, dá pra ir agora. Quer ir? Vai, vai, vai. Tá nem de flash aí, ó. Tadinho, maluco. Cola com nós? Cola, cola, cola. Eu não tenho stand, não. Cinco secos. Vai, dá pra ir, ó. Ah, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. 2x2, 2x2. Matar o teacher só. Ah, vai, vai fazer sem roda nem aqui, hein. Tô sem mana. Ah, mano. Posso puxar e te acompanhar. Vem aqui, então. Eu tacar alto aí e a gente faz uma graça. Suave. Toca a mi. Pode não, tá aqui ainda. Ó, tô indo por trás já. Vou dar o flanco. Quero do tilt, hein, Thiagão. É. É o que tá tendo pra hoje, irmão. Você acaba criando a bot, senão tá susto. Deu repouso? Ah, não. Vai ser 3x3 aqui, tá? Agora deu. Ó, ó o dano. Tá andando? Caralho, viado. Mata aí, velho. Agora fui eu aqui, velho. Ô, viado. Tem meu ovo. Pega no meu ovo aqui. Ah, eu sou bom de jacks aí. Sério mesmo, velho. Você tá maluco. Você tá maluco, velho. Ele tá em outro nível de jacks aí, velho. É tipo, imoral, velho. Pessoal, seu bot faleceu, velho. Ó os caras aqui. Hum... Hum... É smite contra Nunu, tá ligado? Mas... Eu boto parede aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não. Não. É, velho. É, velho. Ah, eu peguei o botão. Sou muito bom no smite, velho. Goloscold, eu boto toco. É isso, que é isso, que é isso, que é isso. Hum... Isso ali tem que querer. Valeu, man. Não precisava, né, não? Fala na Cassio. Aqui não, mas todas. Eu tô muito forte, velho. Eu tenho 3k de gols na base ainda. Lendário. Fala aí, velho. É só você me deixar gankar mid que o jogo fica fácil, velho. Que que eu... Vou levantar aqui. Que que eu falei, moleque? Gankar mid? Olha o que acontece com o jogo. Que eu falo que o... Eu falei, velho. Eu falei, eu falei. Me deixa gankar mid. Gankar mid, moleque. Me deixa gankar mid, velho, né? Caralho.